A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Glória, 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 o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Passando por aqui, meus irmãos, sentindo o coração de compartilhar com você que está aí do outro lado, né? Olha só a perfeição, olha a natureza, meus amados irmãos, como ela é linda, ela é perfeita, né? Como você, você é perfeito, meu irmão, minha irmã, você é perfeita. O inimigo, ele quer destruir aquilo que é perfeito, né? Então, por isso que ele veio, ele está nesse mundo para matar, roubar e destruir, destruir vida. Quando Jesus, ele me fez, ele me fez perfeito. Quando ele fez você que está aí do outro lado, está assistindo agora esse vídeo, ele acertou de cheia, meu irmão. Ô, minha irmã, mas nesse momento, quem sabe você está batido, está triste, está angustiado, está sem força para caminhar. Então, eu venho aqui dizer para você, através desse vídeo, que ainda há uma esperança para a tua alma, meu irmão, minha irmã, ainda há uma esperança para você. Por quê? Você está vivo. Se você está vivo, tudo você pode naquele que te fortalece, tudo. Mas o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir aquilo que é perfeito, aquilo que Deus acertou de cheia, ele quer destruir. Ele coloca na mente das irmãs que é necessário tocar no tempo, tocar naquilo que é santo, que Jesus já acertou, para colocar, né, coisa desse mundo. Colocar o brinco, colocar o pírsico, pintar a sobrancelha, arrancar, né, os pelos aqui da sobrancelha. Quer colocar um pírsico no teu nariz para dizer para você que você é bonita? Quer colocar um brinco na tua orelha para dizer que você se torna mais bonita? É mentira do diabo, é mentira de satanás. Você é perfeita, meu irmão, você é perfeita, minha irmã, porque o nosso Deus, ele já acertou. Quando ele fez nós, ele fez a semelhança dele, a semelhança do Deus vivo, do céu. Então, meu amado irmão, meu amado irmão, você que está passando com a luta, você está passando com a guerra, passando pelo estreito dessa vida, eu quero que você reflita comigo, olhe para o céu, olhe para o dono do universo. Aquele que criou o céu e a terra, ele vive, ele está vivo, meu amado irmão. Ele vive eternamente para sempre. E ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida, ele quer dar alegria e paz para você. Mas você tem que crer e confiar em Cristo, confiar no Messia, confiar naquele que criou o céu e criou a terra. Ele quer dar saúde, ele quer restaurar o teu casamento, ele quer restaurar a tua vida, meu irmão. Ele quer tirar os pensamentos negativos da tua cabeça, aonde o demônio tem entrado e colocado dentro da tua mente, que não vale a pena viver mais, que não vale a pena mais buscar o Senhor Jesus. É mentira do diabo. Se você está caído, você está triste, angustiado nesse momento, olhe para o céu, olhe e confie em Cristo. Porque há um Deus no céu, meu irmão, que vela pela tua alma. Por isso que você está vivo, por isso que você está vivo até agora. Não importa a luta, não importa a guerra, não importa a tempestade que tu está passando. Não importa que há um Deus, um Deus que está agora, preparando a tua vitória, com anjos e arcanjos para mandar a favor da tua vida. Mas você tem que tomar uma decisão. Qual é essa decisão, irmão Flávio? Essa decisão é uma decisão de obedecer. Obedecer a palavra de Deus, meu irmão. Oh, meu irmão, você tem que crer primeiramente em Cristo, aceitar Ele e obedecer os mandamentos dEle. Porque a palavra diz para nós que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Então temos que crer. Crer em Cristo. Obedecer a palavra dEle. E fica aí para você que está aí do outro lado. Levanta, levanta de onde tu está e olha para o Deus de Israel. Olha para o Senhor dos desertos, o Deus que criou tudo isso aqui que você contempla. Dá uma olhada nisso aqui, meus irmãos. Isso aqui é perfeito, porque há perfeição no nosso Deus. E tu é a semelhança do Deus Altíssimo. Há em você. Mas Satanás não quer que você, meu irmão, minha irmã, crê em Cristo e obedeça a palavra dEle. Ele não quer, porque Ele quer que você faça a vontade dEle. Ele quer que você faça a vontade do diabo. E se você permanecer fazendo a vontade dEle e descer o pó, descer a terra, meu irmão, acabou a oportunidade. Porque a Bíblia diz para nós que o homem está ordenado a morrer uma vez. E depois disso segue em juízo, meu irmão. Aí não tem como você negociar com Deus. Aí não tem como você pedir perdão. Aí não tem como você falar, Jesus, me dá uma oportunidade, meu pai. Não tem mais, meu irmão, minha irmã. Porque acabou. Acabou. A oportunidade é hoje. Hoje eu e você, nós temos essa oportunidade. Uma oportunidade única. Única. De aceitar Jesus de Nazaré como o único Salvador da nossa vida. E obedecer. Porque a partir do momento que você obedece. Você está respeitando o estatuto. Está respeitando a ordenância de Deus. Está respeitando os mandamentos do Senhor. Aquilo que Ele ordenou nós a fazer aqui na terra. Ele quer salvar você. Ele quer salvar a tua família. Ele quer dar esperança. Porque Ele é a esperança. Ele é a vida. E sem Ele nós estamos mortos, meu irmão. Minha irmã, se nós estivermos longe de Deus, nós estamos mortos. Nós temos que estar junto com Ele. Porque Ele é a fonte. Ele é a vida. Ele é a boa videira. A boa videira, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus, meu irmão. Ele está vivo. Está sentado num trono de glória. Basta nós crer e confiar. E obedecer. Ele quer dar pra você a paz. Ele quer dar a paz que você não tem. Ele quer restaurar o teu casamento. Ele quer restaurar a tua saúde. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer tirar esse pensamento maligno das trevas de dentro da tua mente. Ele quer fazer coisas grandes. Mas tu tem que obedecer. Tu tem que querer. Tu tem que tomar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É aceitar a verdade. É aceitar Jesus de Nazaré. É aceitar Ele. E se você aceitar aquilo que Ele ordenou pela tua palavra. Você se torna limpo. Como está escrito em João. E lá conhecer a verdade. E a verdade te libertará. Eita glória. Aleluia. Deus abençoe cada irmão. Cada irmã. Escrita nesse canal. Resgatando alma pra Jesus Cristo. Continua firme meu irmão. Continua buscando o Senhor. Não reda o pé. O tempo é breve. Logo, logo partiremos. Logo, logo sairemos dessa terra. Logo, logo estaremos na presença do Rei. E naquele grande dia. No dia do trono branco. Está escrito pela palavra de Deus. Que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Que Jesus é Jesus. E não há outro além dele. Eita glória. Deus abençoe meus amados irmãos. Fiquem na paz do nosso Salvador Jesus Cristo.